A primeira roda, camiseta vermelha, Pio Pereira, dando duas manobras no fundo, tentando fazer a conexão no inside, de boa distância pro Pio Pereira, né, trabalhando no inside. Slide, Pio. Bolacha no inside, boa batida, lá vem o filtro vermelho, as duas, um frutorzinho. Uau, maravilha pro filtro. Agora ele vai rabiscar. Outra batida. Outra rasgada. O trem no inside, agora o camiseta amarelo, deu outro cutback. Armando mais uma rasgada no pocket. Outra rasgada. O trem no inside. Ó, lá vem o preto. Outro cutback pro vermelho. Terceira roda pro vermelho. O partil vem em flota e mais um chão. É isso aí, a Maury Correio. Segunda, 6.83. Terceira, 1.67. E é o vermelho que vem na roda. Duas batidas. Batida em flota na espuma. O cutback é o Piu Pereira, líder dessa bateria. Puxando pra dentro aqui, ajeitando a onda. Ajeitando o insideinho. Lá vem o Piu. Faz uma puxada. Bateu na junção. Ainda tá atrás do líder da bateria, o camiseta vermelho da Piu Pereira. Vamos lá, uma batida de backside. Uma flota na espuma. Puxando o espuma, trazendo aqui na roda. Bateu forte de backside. Outra batida do backside. Mais uma batida. E uma outra, muito boa. Rasgou pra dentro. Outra manobra com o Piu Pereira.